Ótima noite, para quem não me conhece, eu sou a professora Camila Soares, coordenadora do curso de Engenharia Elétrica aqui da Faculdade Science, estou nesse lugar lindo aqui da faculdade, olha, vocês precisam vir conhecer gente, esse lugar aqui em frente ao anfiteatro, tem muito verde, tem um paisagismo maravilhoso aqui, vocês precisam vir conhecer, quem não conhece ainda. É um prazer imenso estar com vocês essa noite, a ideia hoje é eu apresentar um pouquinho do curso de Engenharia Elétrica para vocês, e o legal é o seguinte, que vai ter muito papo gostoso de ouvir, então você vai ficar até o final da live comigo, tá certo? A ideia é a seguinte, eu convidei alunos que já se formaram, eu convidei alunos que ainda estão fazendo o curso, convidei um professor que para mim é uma referência como engenheiro e como professor, tudo eles vão falar sobre o curso de Engenharia Elétrica, porque se você tiver com dúvida em que curso fazer, gente, Engenharia Elétrica, ela te dá várias oportunidades. Imagina só, para essa live que eu estou fazendo com vocês, toda a tecnologia do dispositivo móvel que eu estou utilizando, o fone de ouvido, a lâmpada que está iluminando aqui a minha frente, todo o sistema de transmissão de internet que eu estou usando para falar aqui em Limeira, dentro da Einstein, você ouvir aí na sua casa. Além da geração, distribuição de energia elétrica para que tudo isso fosse alimentado com energia elétrica que fosse possível. Em tudo isso que eu disse, tem a mão de um engenheiro eletricista. E não só nessas áreas você pode atuar sendo um engenheiro eletricista. Além dessas áreas, a gente também pode atuar no mercado financeiro, na parte de análise de dados. A gente vai ter um engenheiro clínico hoje aqui, um dos alunos do Hospital Albert Einstein, gente, aluno nosso. Eu não vou dar spoiler, espera aí que vocês vão ouvir ele contar sobre o hospital de campanha lá do Pacaembu, que ele participou da montagem do hospital. Então, gente, olha, tem muita coisa legal para vocês ouvirem aqui com a gente e a engenharia elétrica pode proporcionar muitas oportunidades para você. Então, não perca tempo. Acesse o site da faculdade, www.einsteinlimeira.com.br e se inscreva no nosso vestibular. É só entrar no site, clicar lá em cima, lá no bannerzinho que está como Vestibular 2021 e se inscrever. As inscrições são gratuitas, as provas são todos os dias de forma online, tá? Então, manda ver, faz a sua inscrição, não perca tempo não, tá certo? Eu vou chamar, então, o primeiro convidado da noite, o nosso aluno, o João Newton. Deixa eu pegar aqui, convidá-lo para participar comigo aqui online. Ele foi um aluno, ele foi um aluno há alguns anos, ele vai falar para a gente há quanto tempo ele se formou e ele vai contar um pouquinho para a gente da experiência que ele teve profissionalmente, né? Aí o João está entrando, está online. Oi, João, que prazer em te ver. Tudo bom? Oi, João, boa noite, pessoal. Boa noite. Então, João, para começar, faz quanto tempo que eu não te vejo, João? Quando que você se formou? Bom, eu terminei a engenharia, acho que no final de 2011, faz um... Ai, meu Deus, eu estou ficando velha. Não fala isso que eu estou ficando velha. Deixa eu levantar aqui um pouquinho. Para vocês me verem. Dá para ver, né? Então, faz quase 10 anos já que você se formou. É, exato, exato. E eu lembro de eu dando aula para você. Faz um tempinho já. Já faz um tempinho. Me conta, o que você anda fazendo da vida? Você está trabalhando na área? Estou sabendo que está? Oi, desculpa. Você está trabalhando na área? Conta para a gente um pouquinho o que você anda fazendo. Sim, sim. Exato. Bom, hoje eu tenho uma empresa, né? A gente trabalha com manufatura e projetos de sistemas embarcados, né? Montagem de placas eletrônicas e projetos, né? E aí a gente abrange todas as áreas, desde agricultura... Um parênteses. Explica para a gente que não sabe o que é um sistema embarcado. Tem gente que está assistindo a gente que não conhece isso. O que é? Bom, bem resumidamente, um sistema embarcado nada mais é do que uma eletrônica que vai embarcada dentro de um equipamento para executar uma determinada tarefa, né? Vamos supor uma esteira, né? Lá dentro tem uma esteira ergométrica. Lá dentro tem toda uma eletrônica que controla o motor e todo o processo de exercício, né? Então, a eletrônica embarcada toma conta da execução desse programa, né? De exercício. Então, tudo que é, digamos assim, um pouco... Ter uma pequena inteligência dentro tem que ter uma eletrônica embarcada para executar determinada tarefa que o produto precisa, né? E aí que entra a eletrônica para gerar valor no produto que o cliente precisa vender. Não, show de bola. Então, você desenvolve essas eletrônicas. Isso, exato. A gente desenvolve e manufatura também. O que seria essa manufatura? Bom, a gente faz toda a aquisição de componentes, fabricação de placa, faz a inserção com a máquina, a insertora de componente SMD, no caso, né? Que é aquela montagem de componente superficial. Na verdade, ela está bem aqui atrás, uma delas. Ah, que legal! Legal! E depois teste, embalagem, despacha para o cliente e pronto, né? O cliente só fala, está aqui o meu projeto, monta e a gente faz todo o trâmite, né? Nossa, que legal! Então, é bem voltado para a eletrônica mesmo. Então, a galera que está ouvindo a gente que gosta de eletrônica, você é um exemplo. Sim, acho que sim. Mas é bem isso. É bem no core ali da eletrônica, né? Do desenvolvimento e que inclui o full stack ali, né? Do desenvolvimento e manufatura. Que legal! E como foi para você estudar na Einstein? Conta para a gente a sua experiência. Como foi aqui? Não fala mal da professora Camila, viu? Olha, foi muito bom. Não é porque a gente está nessa transmissão aí, mas todo o corpo de professores, desde a graduação, fez toda uma diferença. Eu lembro que a gente brincava até que quem não aguentava aqui na Einstein ia para as outras aí na região, porque o conhecimento ali era muito bom. A gente ensina de verdade aqui, né, João? Exato. Não é nada, é só marcar ponto ali e boa, né? Era um bom conhecimento ali que o pessoal passava para a gente. Eu acho que das particulares aí que tem na grande região, não tem muita comparação. O que eu aprendi lá nas disciplinas de várias áreas, é claro, meu foco foi mais eletrônica, que era o que eu gostava, né? Mas, a partir do controle, eu converso com outras pessoas, assim, ninguém aprende controle igual o pessoal ensina aí na Einstein, né? Entre outras matérias, eletromag, a parte de cálculo mesmo é muito boa. Enfim, é difícil falar de cada uma ali, porque a gente acaba esquecendo. Mas, em si, toda a estrutura do corpo de professores ali foi muito boa. A parte de eletrônica mesmo, eu não tinha o que falar. Foi muito bom mesmo ter escolhido estudar aí na Einstein, fazer a graduação aí. É claro que você aprende muito. Você não sai no antepete, mas a base que você ganha ali já facilita bastante. Eu acho que você cai no mercado, sabe? Eu tive que participar de uma especialização, coisa do tipo, que eu fiz, tipo, fazer uma especialização para aprender mais a fundo, né? Mas a base que eu tive ali fez muita diferença. Ai, muito show de bola. Então, é interessante você ser empreendedor, a empresa é sua, então. Sim, sim. Olha que bacana. Se você quer empreender, ó, o curso de engenharia elétrica é uma das possibilidades que você gosta de exatas, né? Tá aí a prova do João. Legal, que legal. João, foi um prazer te ver de novo, cara. A gente precisa juntar aquela turma. A gente fazia tanto churrasco. Cadê? Vocês não se reúnem mais para fazer churrasco? Era. Sabe que vocês viraram lenda aqui. Eu falo para os alunos. Gente, cadê a galera do churrasco na rua? Porque os meninos faziam. Era tão gostoso. A gente fazia churrasco e tal, né? Ai, esses meninos precisam aprender com vocês. Bem, que é o máximo. Não, pessoal, acho que Camila, o último ponto que eu queria deixar passar para o pessoal, né? Então, assim que você estava falando, um aluno aí que trabalha no Einstein, lá, teve toda uma interação, né? Sim. Eu, por sete anos, eu estava envolvido num projeto de isso, que era o do Associação de Partículas. Eu trabalhei por sete anos. Conta pra gente! O Gabriel também estava, não estava, João? Estava, estava. Eu entrei depois, acho que um ano depois, ele entrou num grupo de decalmagem, que ficava do lado do meu, né? Eu trabalhei num grupo de torrentes potentes, né? E a gente fabrica, desenvolveu e salvei com as pontes que controlam os eletrônimos ali do acelerador, né? Então, a placa que faz todo o regulador digital mesmo da fonte, ela, em vez do meu, ela, digamos assim, né? Então, eu perdi por um bom tempo, né? Essa parte lá, o acelerador, que agora está começando a operar agora, né? Nossa, fantástico! E quem não conhece o acelerador de partícula, é aquele... A gente vê na televisão, é enorme um túnel para onde eles aceleram os elétrons para fazer isso sobre nuclear mesmo, né? Testes nucleares mesmo, né, João? É isso, né? Exato, exato. Aí você bombardeia uma amostra lá com Rx ou infravermelha e você consegue analisar a estrutura da matéria ali da amostra que você está bombardeando. Aí você faz melhoramento de materiais, principalmente medicamentos, é uma gama muito grande. Gente, olha como é amplo isso, gente. É fantástico. Eu sou apaixonada por isso, então eu sou meio suspeita em falar. Nossa, João, olha, muito bom te ver mesmo. Eu agradeço imensamente a sua participação com a gente, seu depoimento aí. Desejo, mas muito, mas muito, muito, muito sucesso para a sua empresa e para você, viu? E um abração gigante. E vê se vem visitar a gente depois. A gente está afastado por causa do coronavírus. Assim que a gente voltar, vem falar um oi para a gente aqui. Pode deixar, sim. Muito obrigado pela oportunidade. E aí, tudo de bom para vocês, pessoal. Para você também, João. Eu agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, olha isso. As oportunidades que a engenharia pode oferecer para todo mundo que cursar esse curso. Então, você está convidadíssimo a clicar lá, www.aisnimeira.com.br. Clicar no bannerzinho lá, é vestibular 2021. Se inscrever gratuitamente para a nossa prova online, tá certo? Tem um detalhe, esse ano nós estamos com um programa de bolsas. Então, assim, ó. Fala assim, ah, não, Camila. Ih, o meu sonho é fazer uma engenharia. Meu sonho é fazer um curso na Einstein, mas eu não tenho condições financeiras para isso. Pera, gente. Um problema por vez. Faça o vestibular. No finalzinho eu vou contar um pouquinho da minha história também aqui na Einstein. Mas, gente, faça a inscrição no vestibular, faça a prova, se inscreva no programa de bolsas. Além desse programa de bolsas da própria faculdade, nós temos ProUni, nós temos Fies, nós temos Educa Mais Brasil, nós temos Quero Bolsa. Tem várias possibilidades. Se o seu problema é financeiro, não deixe o seu sonho, gente. Vamos batalhar e conseguir igual eu consegui, que eu vou contar depois para vocês. Tá certo? Nosso próximo convidado da live de hoje é o Dan. Deixa eu ver se ele tá online. É um aluno nosso que já tá fazendo a faculdade com a gente. Deixa eu ver se ele tá online. Daniel tá. Dan, me aceita aí, Dan. O Daniel é nosso aluno do oitavo semestre. Eu atormento ele, gente, porque o coitado é representante de sala do oitavo, sabe? Então eu dou um trabalho danado para ele, né, Dan? Fala a verdade. Verdade, eu te dou trabalho, né? Um pouquinho. Boa noite, Camila. Tudo bem? Boa noite, Dan. Como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus. Você sabe 100% do coronavírus, pelo amor de Deus? Graças a Deus. Tô sarada. Graças a Deus. E deu tudo certo com as aulas? Deu tudo certo com tudo? Deu. Tudo no conforme, graças a Deus. Só não tô pronto pra outra. Então tá bom. Que bom. Não, jamais. Saremos. Eu não tô contando nem a primeira. Se você esquece. Já foi. Pelo amor de Deus, esquece. Já foi, já foi. Já tive minha experiência já. Já. Misericórdia, misericórdia. Quero nem pensar. Mas conta pra gente, Dan. E aí? Como é isso? Estuda na Einstein. Por que você escolheu Einstein, Dan? Conta pra mim. Camila, eu tenho alguns amigos que são engenheiros eletricistas. E eles se formaram aí na Einstein, né? E eles já falaram bem da faculdade. Fora isso, se a gente for procurar na região, né? Quem vai oferecer o melhor curso de engenharia elétrica, não é porque eu estou fazendo a Einstein. Mas se qualquer um for procurar, vai ser a Einstein. Tanto prova disso é que tem pessoas lá da nossa turma, do oitavo semestre, que vêm de Piracicaba, Pirassununga, Rio Claro, Araras. Então o pessoal vai procurar na região. Gente, não. Os meninos. Os meninos de Pirassununga e os meninos de Mojiguassu, pra eles. Porque fazer essa viagem todo santo dia, eles são heróis. É porque a faculdade compensa, né? Vem de longe. É. A qualidade compensa a distância, né? Compensa, compensa. Ai, legal. E conta pra mim da sua vida profissional. Eu sei que você já é empresário, né? Dan, você já tem a sua empresa, né? Sim, sim. Tem um pessoal que trabalha comigo lá. A gente faz instalação elétrica, né? Olha, a gente adquire muito conhecimento, né? Porque o que que acontece? O que que foi o legal da Einstein, né? Desde o primeiro semestre, eu me senti acolhido pelos professores, né? Tipo assim, porque engenharia não é fácil. Então se o professor ali, não for um bom professor, não incentivar você, você não vai continuar. Porque as matérias, tem matérias que são difíceis. Você sabe, você já cursou engenharia. Tem a Eletromag, que é um negócio que pega todo mundo. Então, né? Mas é, assim, o que eu vejo de diferencial da... Daqui a pouco. Oi? O André vai entrar online daqui a pouco. Ah, mas é, Camila, na área profissional, a gente adquiriu bastante conhecimento, né? Fora isso também, a visão. A gente começa a ter outra visão de como a gente vai lidar com o problema, né? Assim, pra mim tá sendo ótimo. Não é porque eu estou fazendo a Einstein, não. Mas pra mim tá sendo bom. Não tem como falar que durante esses quatro anos, indico, indico sim. Com certeza. Se alguém estiver vendo a live e quiser fazer engenharia elétrica, pode ter certeza que vai ser ali na Einstein mesmo. Não vai achar outro curso melhor. Adoro. Você quer deixar algum recado pro pessoal? Mais algum recadinho? Vem pra Einstein. Vem pra Einstein que não vão se arrepender. Show de bola. Dan, eu te agradeço. Obrigada, porque você tá perdendo o tempo, atrapalhando na sua aula agora. A aula começou às 19h. Não, o André falou que vai começar um pouquinho mais tarde agora. Com o André hoje. E eu atrapalhei a ele também. É isso que eu tô entendendo. Não, mas ele mandou recado pra gente que a aula vai começar às 8h30. Ah, entendi. Então tá certo. É porque eu bloqueei a aula dele hoje com as lives, é verdade. Mas então tá bom. Muito obrigada, Dan, por você ter participado. Um beijão maravilhoso nesse lindo... Do seu filho lindo que você tem aí. Ele não quis aparecer na live hoje? Não, não. Hoje não. Não. Não quis. Não quis. Um beijão pra você, pra ele e pra sua esposa. Muito obrigada pelo seu depoimento, tá? E boa semana pra você, Dan. Beijão, Ká. Até mais. Beijo. Até mais, Dan. Tchau, tchau. Olha que bacana. A conexão caiu aqui, travou. Porque a conexão voltou, pessoal. Aí me ajuda. Mandando mensagem. A conexão voltou ou não? Voltou? Pedro tá mandando mensagem aqui pra mim. Voltou, Pedro? Deu certo? Eu acho que já voltou, né? Bom, eu vou falando, tá certo? Se não voltou, a gente perde o que eu falei. Bom, gente, é o seguinte. Eu queria fazer um vídeo pra vocês. Ai, obrigada, Janaína, por ter falado aí que voltou. Obrigadão. Valeu, Fer. Você é o próximo, Fer. Já vou te chamar. Gente, é o seguinte. Gente, a gente tá fazendo o agendamento de visitas presenciais aqui. Como a gente tá durante a pandemia, então a gente tá meio que afastado, né? Por enquanto, os atendimentos estão sendo remotos. Se vocês quiserem conversar comigo, na coordenação, mandem um e-mail corde.coordenação.elétrica.com.br. A gente agenda um horário e conversa via videoconferência, tá bom? Tô à disposição de vocês. Mas se vocês quiserem conhecer a estrutura da faculdade, vocês devem agendar um horário com a secretaria. E eu vou ter o maior prazer de conhecer vocês pessoalmente aqui na faculdade, tá bom? Como que vocês fazem pra marcar o horário? Vocês podem mandar a mensagem ou pelo WhatsApp. O número é 19-9-9253-7088. Eu vou repetir, tá bom? Ó, 19-9-9253-78. Ou então, entrar em contato direto com a secretaria pelo nosso telefone fixo. Que é o 3404-19 também, né? 3404-19. 3404-9594. Vocês podem entrar em contato com a nossa secretaria, agendar um horário. Amigo, eu vou ter o maior prazer de vir aqui conhecer vocês pessoalmente. E aventar essa estrutura linda que eu tenho aqui pra vocês, tá bom? Então, por favor, liga ou mande um zap e agende um horário pra gente conhecer a estrutura que a gente tem aqui, tá bom? Vou chamar o Fernando. Que toque os tambores. Gente, o Fer, já vou até colocando ele aqui. O que que acontece? O Fer, ele trabalhou e voltou pro Brasil e não conseguiu voltar pra fora por causa da pandemia, né Fer? Boa noite. Boa noite, Fer. Prazer em você aqui. Tudo jóia. Tudo bom. Ah, alunos que estão me assistindo, que eu falo assim, ah, a minha HP foi um aluno que trouxe pra mim dos Estados Unidos. Foi o Fer, né Fer? Eu uso o HP e eu falo, foi o Fer que trouxe pra mim. Você acredita que eu nem lembrava mais disso? Juro pra você, recordei. Nem lembrava mais disso. Gratidão, gratidão. Eu conto pros meninos, a Esquifra foi um aluno que trouxe. E aí, Camila, tudo bem? Eu tô bem, Fer. Graças a Deus. E você? Tudo bem, graças a Deus. Parece que você colocou uma máquina do tempo aí. Você tá igualzinho, cinco anos atrás. Você viu? Você viu? Eu durmo no formol. Só que não. É que a câmera aqui não tem muito pixel, não. Ela tem uma resolução meio... Acho que é isso. Bom, Fer, eu quero que você conte um pouquinho pra gente. Porque assim, pessoal, o Fer trabalhou na Alemanha como engenheiro e ele validou o diploma. E ele vai voltar pra lá assim que a pandemia dá uma acalmada. Se Deus quiser. E ele validou o diploma de engenheiro eletricista na Alemanha. Então, Fer, conta pra gente sobre isso, por favor. Camila. Aliás, quanto tempo faz que você formou? Vai fazer seis anos. Eu me formei em junho de 2015, ano que vem. Já vai fazer seis anos, 21. Seis anos. Porque na época eu aproveitei muitas disciplinas que eu tinha. a graduação em ciência da computação pela Unimap Piracicaba. Então, eu entrei no meio do AMO. E fui aproveitando muitas disciplinas. Ah, legal. A saga da Alemanha começou em 2017, né? Eu sempre quis morar na Alemanha, desde 14 anos, 15 anos de idade. Antes de ir pra Alemanha, eu tive uma empresa aqui também de instalação por 18 anos. Até a gente chegou... Ou 13, né? E nós atuávamos com a Nestlé, principalmente a Nestlé do Brasil inteiro. E aí eu decidi buscar novos desafios na Alemanha. Realizar o meu sonho de menino, vamos dizer assim, né? E pra isso foi necessário alguns passos. O primeiro dele era revalidar o diploma. Porque a Alemanha é um país, né? Até o André me falava, o André Fortunato, na época. Ô, mas a Alemanha é tudo um papel, preto no branco. É tudo especialista lá. E em relação a isso ele tinha muita razão, né? Então, o primeiro passo foi revalidar o meu diploma, né? Como isso funcionava, né? Eu consegui revalidar daqui do Brasil, enviando documentos direto pra Alemanha. Então, eu precisei pegar meu histórico escolar, o meu certificado, e mandar traduzir. Então, eu traduzi tudo pra alemão, juramentado. Depois disso, essa documentação, ela foi validada aqui na época, no Ministério das Relações Exteriores da Alemanha, né? E foi enviado pra cidade de Bonn, na Alemanha. É onde fica o órgão lá, o Ministério da Cultura e da Educação lá, né? E é esse órgão que revalida. Só que ele não revalida de todas as universidades e faculdades e todos os cursos, né? E eu fiz pra minhas duas graduações. Eu revalidei tanto a Engenharia Elétrica como a Ciência da Computação. Eu consegui revalidar os dois. São dois processos parados. E meu receio era esse, né? Eu falei, será que vai revalidar da Unimap? E da Einstein também, né? Porque a maioria das universidades são USP, Unicamp, né? Que tem convívio. E revalidou, né? Revalidou. Legal. E o mais interessante, né? Que a revalidação da Einstein, da Engenharia Elétrica da Einstein, ela saiu como... O meu nível acadêmico lá, ele é mais alto que o nível acadêmico do Brasil. Ele é entre o bacharelado e mestrado. Então... Olha só, gente. A documentação da Einstein foi revalidada lá na Alemanha como quase mestrado, os cinco anos que eu fiz na Einstein, né? Equivale, tá escrito lá, muito próximo do mestrado da Alemanha, né? Na época, até falei com o Rafael Antonioli, que fez uma live com você, esses tempos aí. Falei, Rafa, fiquei até assustado, cara, porque a revalidação foi muito alta, né? Todo esse processo dura entre seis e oito meses, né? Aí eu recebi por correio documentos em alemão. Você recebe praticamente um histórico escolar em alemão, traduzido, né? Com o seu nível lá, né? O custo disso por graduação na época ficou em torno de 3 mil, 3 mil e 500, com traduções, né? Com envio... Em reais. Em reais. Com taxas que tem que pagar pra lá, né? Mas deu tudo certo. No fim, eu acabei revalidando o curso da minha esposa também, depois, né? Mas... Já aproveitou, já. Sim, eu já tinha aprendido a fazer, eu revalidei o curso dela também, né? E também deu certo. Chegou, demorou oito meses, quase um ano, mas também deu certo, né? E o mais interessante de tudo isso foi a preparação que eu cheguei. Eu morei na Bavária, né? Foi a preparação que eu cheguei lá, porque eu tinha todos os documentos. Quando as pessoas dizem, ah, eu sou engenheiro, minha experiência é isso, isso, isso. Eu fui com cartas de recomendação, traduzidas também, né? Mas na hora que falava da graduação, eu tinha o documento emitido pelo órgão oficial alemão. Então, isso me abriu muitas portas, porque é poucas pessoas que eu conheci lá que faziam isso, entendeu? Que iam preparadas, né? E etc. E graças a Deus, meu primeiro emprego lá, eu consegui como engenheiro. Eu era gerente de projeto, né? Project Manager em automação. Então, a empresa que eu trabalhava, ela desenvolvia câmaras, né? Pra fazer simulação da indústria automotiva. Então, o veículo é fabricado, ele entra dentro dessas câmaras, aí pra fazer simulação de sol, de vento, simulação climática, né? Conforme as normas europeias. Então, a minha parte lá era automação. Então, eu cuidava de toda a especificação dos inversores de frequência, por exemplo, pra controlar os ventiladores, né? Toda a parte de instalação elétrica, o controle, né? Foi muito bacana. Eu trabalhei quase um ano lá, depois eu tive que voltar por motivos pessoais e infelizmente veio essa pandemia e aí ferrou tudo, né? foi bloqueado de voltar pra lá e etc. Mas você comentou que nesse período de pandemia, você já teve outros três propostas lá e não pôde voltar por causa da pandemia, não foi, Fer? Foi isso que eu tinha entendido? Exatamente, Camila. Eu acho assim, né? Delayzinho na internet. Isso, tá dando um delay aqui. Eu acho assim... Tô ouvindo, Camila. Tô ouvindo. Eu acho assim... A maior barreira é você conseguir, vamos dizer assim, o primeiro trabalho lá, né? Porque depois que você tem o primeiro trabalho, você já não é mais um inexperiente de Europa ou Estados Unidos, né? Quando você chega lá... Ah, eu sou engenheiro, trabalhei 20 anos com isso, mas aí, você engenheiro, você trabalhou na Europa? Você trabalhou na Alemanha? Então, tem muito essa contestação. Depois que você trabalha lá, né? Um ano que seja, você já tem uma experiência de um ano. Você já sabe como que funciona a cultura, os procedimentos, né? Que é totalmente diferente do Brasil, totalmente diferente o processo alemão comparado com o brasileiro, né? Você vai se integrando à cultura, que nem eu tirei CNH lá do zero, tive que fazer aula teórica, aula prática, fazer tudo de novo, né? Tudo de novo. Com 40 anos, você tem que fazer aula de escola lá, tudo de novo. Então, você vai aprendendo, né? E aí, na hora que você vai para uma próxima entrevista ou um próximo emprego, você já está preparado. Eu tenho CNH alemã, eu já trabalhei, eu conheço. Então, facilita, sim, enormemente. Mas quebrar a primeira barreira, eu acho que é um pouco difícil. Em relação a Einstein, né? Fica um receio, né? Fica um receio, porque... Você não está indo para qualquer lugar, né? Você está indo para a Alemanha, né? A terra da engenharia, praticamente, né? E a primeira semana antes de iniciar, eu nem dormia de noite. Eu falava, será que eu vou dar conta? Será que o meu conhecimento é suficiente para trabalhar? Porque na imprensa que eu trabalhei, eu era o único estrangeiro. Então, eu tive muita sorte. Eu não trabalhei com brasileiro, com mexicano, eu só trabalhava com bávaro, com alemão, né? Aí, aquele nervosismo, né? Será que o meu conhecimento adquirido, a minha experiência em conjunto, eu vou conseguir, pelo menos, fazer o básico aqui, né? Mas o que eu tenho a dizer é que foi fenomenal. O meu conhecimento adquirido na Einstein, em termos de, vamos falar assim, teoria, né? A faculdade te dá uma base muito grande, teórica, uma bagagem muito grande. Como o nosso colega aí, o João já falou, as aulas da Cuenca, por exemplo, em controle, são sensacionais, né? A bagagem que a Einstein dá, em teoria, eu posso, hoje eu sou muito grato, muito feliz, porque eu não passei uma necessidade na Alemanha. Tinha coisa que eu ensinava. Tinha coisa que eu ensinava. Eu falava assim, ó, no Brasil a gente faz isso, 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 vamos fazer isso, vamos tirar isso daqui, vamos colocar inversor aqui, vamos colocar isso de segurança, cartão de segurança, né? Então, é muito bonito, porque você vê que a engenharia é universal, né? Ela é matemática, ela é um braço da física, e o que você aprendeu aqui em Limeira era a mesma coisa que lá eu fazia o NIC, entendeu? Então, foi assim, um negócio muito top pra mim, foi, eu fiquei muito feliz, até falava pra minha esposa, falava, Adriana, eu não devo nada pra ninguém aqui na Alemanha, com o meu conhecimento, nada, absolutamente nada, eu tô no mesmo nível, e algumas coisas eu tenho mais experiência com meus colegas aqui, que eu já tinha trabalhado muito aqui na Nestlé, né? Mas fiquei muito feliz, entendeu? Não, e eu, e eu tô feliz agora ouvindo isso também, eu já tinha essa certeza, porque eu tive essa sensação, quando eu fui fazer o mestrado na Unicamp, que aí eu ficava assim, meu Deus, será? Eu vou acompanhar, porque eu vim da Einstein, cara, pelo amor de Deus, tinha coisas que eu resolvi, eles não, assim, né? Então, assim, foi muito legal, eu sei como é essa sensação, é maravilhoso. Fer, eu não tenho como agradecer o seu depoimento, agradecer a sua participação. Camila, quando eu fiz o Unimep, né, me formei em 2001, entrei em 98, o Unimep era uma potência em Piracicama, no campus Taquaral, era uma potência, uma potência, né? Eu posso dizer, sem sombra de dúvida nenhuma, eu tive um aproveitamento muito melhor na Einstein, né? Eu posso dizer que eu aprendi muito melhor, que as matérias, vamos falar de física, com o Edson Matsumoto, aí que fica a minha lembrança pra ele, que é um puta de um cara também, que guardo no meu coração, as aulas de física, as aulas de cálculo, todas as aulas de cálculo, e todas as matérias em si, muito mais, vamos falar assim, completa do que a Unimep foi pra mim. Me ensinou muito mais, teve muito mais fundamento, muito mais bagagem. Eu achei o curso da Einstein muito mais forte, vamos falar assim, muito mais bem desenhado, bem desenhado do que o da Unimep, né? Gente, então? O nosso colega aí falou também, o João, né? Que não é um curso fácil, né? Realmente não é. Eu guardo algumas frases aí do Alcindo, que ele falava que engenharia elétrica não é um curso pra bailarino, entendeu? Ah, esse Alcindo. Tem que ter vontade. Não é impossível. Tem que entrar, querer estudar, acompanhar, seguir. Mas os professores não ajudam, Fer? Ajuda. Os professores não ajudam? Ô, Camila. Eu tinha convidado o Ezequiel, no fim, ele tadinho. Ezequiel, beijo. Ele ficou fazendo hora extra na empresa. Hoje ele é aluno nosso. E ele falou, poxa, sabe o que eu queria falar na live? Eu tô com o zap dele aqui. Eu queria falar que os professores ajudam, tirando dúvida da gente, até fora de horário. Ô, Camila. Eu falo pra você. Eu sempre também fui muito comunicativo, né? Como você. Você melhorou muito sua comunicação também. Tá joia, te comunicando super bem. Mas eu lembro que nas primeiras provas de eletrônica com o Jorge Polar, que é um puta, de um professor também. Infelizmente, não tá mais com a gente. Sim, né? Converso com ele, às vezes, por WhatsApp também. Não perdi contato. Mas eu lembro que eu tirei três, né? E cheguei pra ele e falei. Falei, Jorge, eu não vou copiar, eu não vou colar. É a nota que eu tirei. Colar e copiar, eu não copio. Eu quero aprender. Eu sei que ele abriu o olho, assim, pra mim. Falou, meu, é difícil quem fala isso daí, né? Falei, me passa outros exercícios que eu não entendi, né? Porque eu fiquei dez anos sem estudar depois da primeira graduação. Dez anos, né? Então, foi um baque pra mim voltar já numa engenharia elétrica e outra. Pegar tudo andando na metade, terceiro, quarto semestre, né? E eu falava muito pra ele. Jorge, copiar eu não copio. Eu posso tirar três, mas eu não copio, entendeu? Então, ele viu com bons olhos isso, né? Ele falava, não, Fernando, vamos usar outro método, vamos fazer isso daqui, ou eu tô aqui, você me procura na secretaria, não sei o quê. Então, eu tive todo o suporte na Einstein. Pra mim, mora no meu coração. Assim, é muito difícil de falar em Einstein. Até falo pra Adriana, né? Fala, Adriana, eu preciso ir lá na Einstein, falar com os professores, né? Todo ano, praticamente, eu ia ir no final do ano. Acho que faz uns três anos que eu não vou. A minha monografia, minha esposa tava com a Valentina no colo, com seis meses, cinco meses, seis meses na apresentação. Mas eu adoro vocês, entendeu? Eu sou fã número um da faculdade. Assim, eu evoluí muito como ser humano, como profissional, como pessoa, entendeu? Eu gosto demais da Einstein. Acho que é nota 10 a faculdade. Não deixa nada a desejar pra USP, Unicamp, nada. Que bom, que bom. Eu agradeço muito o seu depoimento, muito mesmo. Como é que chama o neném? Ferdinando, meu nome em alemão. Ferdinando, manda um beijo pro Ferdinando, Padri, pra Valentina, que tá uma moçona que eu vi. Tá grande, tá grande. Um beijão, um beijão enorme pra você, Fer, muito obrigada mesmo pela sua participação, por ter aceito o meu convite. E ó, boa sorte aí, logo lá que o convite vai embora de vez, você vai poder voltar lá pra continuar seu sonho. Se Deus quiser, Camila, muito obrigado pelo convite, manda um abraço aí pra todos, pro Alcindo, pro Edson, pro André Fortunato, que vai entrar daqui a pouco lá, que ele judiava no pessoal em Telecom, com modulação QAM, que eu lembro, entendeu? Manda um abraço pra todos aí, gosto demais de vocês, viu? Tá certo, um beijão, Fer, obrigada. Tchau. Tchau. Super bacana esse nome do Fer, explicando como é a questão da validação do diploma, né, gente? É show de bola. Eu vou chamar o professor André agora, ele vai explicar pra gente, ah, ele não tá online, que pena, professor André não tá online aqui, então não dá o que ele explicaria, tá bom? Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o Michel, que é o próximo participante, meu próximo convidado, e aí depois eu explico certinho que o professor André ia explicar. Michel, me aceita aí, por favor. O Michel é o aluno que eu comentei com vocês, que trabalha no Hospital Albert Einstein, e ele vai ter muita coisa legal pra contar pra gente, nesse desafio aí, que nós tivemos com o Covid. Ele tá entrando, tá conectando aqui. Michel, quanto tempo, tudo bom? Olá, tudo bem? Tudo, graças a Deus, e com você? faz um tempinho já, né? Já faz um tempinho. Quanto tempo já, Michel? Eu me formei em 2014. É, faz um tempinho já. Eu era da turma de 2009, era pra terminar em 2013, mas como o Fernando falou, eu gostei muito de umas matérias, e eu fiz duas vezes elas, né? É o amor que faz isso. Acontece, acontece. É, acontece. Normal, né? Mas... Acontece. Normal, acontece. Acontece. Acontece com as melhores famílias, isso aí, não tem jeito. Conta, como é que você tá, tudo em... Como é que você tá, tá tudo em ordem? Isso aí, Covid, maluco, tá, brandinho de hospital, misericórdia, conta pra gente da sua experiência, um pouquinho, por favor. Pois é, é... A minha experiência com Covid, eu tô... Eu vivo ela diariamente, na verdade, né? Então, é, eu... Durante o curso, eu já trabalhava com... Na área hospitalar, né? Então, eu trabalhava em empresas que prestavam serviços pra hospitais, na época, né? E... Após a... Após a minha... formação, minha formatura, e... Então, hoje eu... Aí eu fiz uma especialização na Unicamp, em engenharia clínica, né? Com o Calil lá? E hoje eu atuo com o Calil, exatamente, com ele mesmo. É, figura. Figurão. E hoje, hoje eu trabalho no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Uhum. Então, é... Durante a Covid, eu fui o engenheiro responsável pelo hospital de campanha do Pacaembu, né? Então, foi uma experiência totalmente diferente, uma vivência única, né? De tudo que a gente viveu e já vivenciou e... É... Totalmente algo novo, era um hospital montado num campo de futebol, uma estrutura que era uma tenda, a sua área de madeira, enfim. Uhum. Então, foi algo totalmente diferente. Eu imagino, porque o engenheiro clínico num hospital bem montadinho já é tenso. Agora, ser um engenheiro clínico de um hospital de campanha, misericórdia! É, misericórdia. E aí, aí você vive situações que... É... Medo, né? Vamos falar assim, no início, você tem um medo de voltar pra casa com um filho pequeno. eu tava com um filho, meu filho fez um ano, parabéns, foi por... Por vídeo, o meu aniversário foi por vídeo, é... Então... É... Foi totalmente diferente de tudo que eu já vivi na minha vida. Mas, assim, é uma experiência única e que eu viveria totalmente de novo. E... E... E é um leque que a engenharia nos fornece, né? Então, é um... É mais um braço que, às vezes, a gente pensar um curso de engenharia elétrica, eu vou ser um engenheiro... Vou trabalhar com eletricidade, substração, enfim, né? Mas, não, é possível a gente entrar numa área hospitalar, né? É... Até porque, hoje, a gente tem... Pensando, vamos falar na Einstein, Einstein nos dá uma base, uma bagagem enorme em eletrotécnicas, circuitos, eletrônica, fora a parte de... de elétrica. Como o Fernando mencionou, tem o André que gostava da gente, dava muito a telecom pra gente, era muito legal, né? Uhum. Enfim, é uma... É um leque que abre pra gente engenheiros eletricistas, né? Uhum. Não ficar só no tradicional, mas a área hospitalar, e não só na área de engenharia clínica, mas também, vamos falar, tem a área de manutenção hospitalar, né? que também é possível um engenheiro ele precisa executar essas tarefas. E até a parte de desenvolvimento, né, Michel? De equipamentos, de tratamento, diagnóstico, né? Isso, então, aí tem a parte de metrologia, né? Que vai pegar a parte de calibração de equipamentos, tem as emissões de laudo, certificados, é um leque muito grande, é um leque muito grande. Tá. Né? E, assim, e tudo que eu vi, durante o curso, eu vivenciava no meu dia a dia, eu tinha toda essa teoria na Einstein, né? Uhum. Então, eu conseguia, o que eu aprendia no meu dia a dia, eu via nas teorias que os professores nos davam a essa bagagem, né? Então, eu falava, pô, realmente a gente consegue assimilar tudo que é nos ensinado na prática, né? Isso que é a parte mais deliciosa, não é? Pegar a engenharia e aplicar, é o que eu falo no serviço que eu presto fora aqui da faculdade, né? Falo, gente, você pegar a engenharia, você aplicar e ver o resultado conforme você calculou e você projetou pra ser, isso é muito fantástico, gente, isso é muito mágico, né? Eu adoro. É, é bom demais mesmo, é bom demais. Você indica a Einstein, então? Eu indico com certeza, indico com certeza como eu falei, né? É, toda a teoria que eu aprendia, eu conseguia ver no meu dia a dia, que é o segmento hospitalar, a partir de pamentos, as manutenções corretivas, os reparos em placas, eletrônicas, enfim, os laboratórios que nós temos na Einstein, eu acredito que hoje, seis anos após minha graduação, deve estar muito melhores do que na época que a gente cursou, né? Tenho total certeza disso, né? Então, assim, o curso abre um leque muito grande de atuação, né? Pelas aulas serem administradas por ótimos professores, né? E que nos dá confiança e credibilidade no mercado de trabalho, né? Ah, muito legal. Então, então eu saí da Einstein e fui pro Einstein. Ele até brincou comigo, gente, ele falou assim, eu vou elogiar o Einstein, mas eu ia elogiar a Einstein também, porque são dois Einstein desenvolvidos com conversa. São dois Einstein desenvolvidos com conversa. Então, assim, a gente pensa que, fala assim, pô, será que uma grande instituição, eu pensei isso quando eu fui contratado, né? Pra trabalhar no Albert Einstein. Fala assim, será que uma instituição que hoje é o melhor hospital da América Latina, né? O 38º melhor hospital do mundo, né? Que não é pouca coisa. Não. Você fala assim, será que eles vão contratar um engenheiro do interior? Uhum. Olha, e contrataram. E fizeram ele responsável pelo hospital de campanha do Vacaembo. É, então, aí nesse meio tempo surgiu o hospital de campanha também. Então, assim, é uma bagagem que a gente tem, é uma teoria imensurável, é um conhecimento que a gente adquire na instituição na Einstein, né? E que a gente leva pra sempre, né? Então, eu indico, com certeza, faça a Einstein que você se dedique, como o Fernando falou, né? Não é, não é um curso fácil, tem que se dedicar e, vai dar tudo certo. Com certeza. Michel, eu agradeço muito você ter participado, você ter aberto esse espaço Eu que agradeço. E foi um prazer te rever. Muito, muito sucesso lá no Einstein, muito sucesso com o seu bebezinho, com a sua esposa. É, eu tenho dois, né? Ah, são dois. Então, a Cecília veio durante a faculdade, né? Na verdade, ela nasceu em maio de 2014, quando eu tava me formando. Ela foi pra formatura na barriga, na verdade. É. E aí, agora veio o pequenininho, o Rafael. Rafael. Muito sucesso pra todos vocês, mas, Moisa, obrigada por ter aceito o meu convite. Obrigado. Pra você também, muito obrigado. Um abraço, até mais. Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Gente, sensacional, né? As oportunidades que essa faculdade pode te oferecer, gente. Olha que legal, depoimentos reais de pessoas que se formaram aqui e que estão tendo uma vida de super sucesso. Você pode também. O que você tem que fazer agora? Tem que entrar lá www.aislimera.com.br Se inscreva no vestibular. Só clicar no bannerzinho de vestibular 2021 e fazer a sua inscrição gratuita. As provas estão sendo onlines e diárias. Tá certo? Eu vou chamar o professor André que ele conseguiu. Tô te vendo aqui, André. Que bom que deu certo, que eu não queria terminar a live sem você. Estranho que tá colocado aqui, André, como você não podendo participar, eu não sei porquê. Você consegue mandar uma solicitação pra mim? Será? Porque aqui pra mim coloca como não pode participar. Enquanto o André tenta mandar uma solicitação pra mim, eu vou comentando um pouquinho com vocês a respeito dos diferenciais do nosso curso. Agora uma parte realmente que seja acadêmica, né? Enquanto o André entra aqui comigo. O que que acontece? Os cursos... O engenheiro eletricista ele pode ser de dois tipos. Não existe um tipo de engenheiro eletricista. Existem dois. Existe um engenheiro que consegue trabalhar com eletrônica pequenininha, o que o João Newton faz. Tá certo? Que é mexer com coisas que têm uma tensão mais baixa, né? Então a gente chama esses engenheiros de engenheiros na área de eletrônica. E tem os engenheiros que atuam numa área de uma tensão mais alta, que a gente chama de engenheiro na área de eletrotécnica. Que trabalha com a parte de transmissão, geração, inclusive, um aluno nosso, ele participou da semana da engenharia elétrica agora no mês de outubro. Se você quiser assistir a palestra dele falando sobre subestações, entre no YouTube da Einstein, no canal da Einstein, lá no YouTube, que tem lá a palestra inteirinha que ele deu a respeito de linhas de transmissão. Ele se formou com a gente e ele abriu uma empresa nessa área. Então, o André falou que tá caindo. Tenta de novo, André. Eu vou te pôr de novo aqui. Então, o que que acontece, gente? A ideia é a seguinte. O que que faz com que o engenheiro seja eletrônico ou eletrotécnico? É a grade do curso onde ele se forma. Então, o CREA pega a grade, eles estudam aquela grade e falam, olha, pela grade aqui, essa faculdade, ela forma engenheiros eletrônicos. E essa grade aqui forma engenheiros elétricos. O que que vai acontecer? A questão é que, na Einstein, a nossa grade, ela é tão completa, tão completa, que a gente consegue formar um engenheiro duplo. Eu me formei na Einstein, eu tenho muito orgulho em dizer isso. Eu vou contar um pouquinho da minha experiência aqui também. E o que acontece é o seguinte, o meu CREA, ele sai habilitado pra elétrico e eletrônico, pras duas ênfases. Então, você que estudar na Einstein engenharia elétrica vai conseguir ter essas duas ênfases também. Você pode trabalhar desde o desenvolvimento de um aparelho eletrônico, como o João Newton disse, sistemas embarcados, eletrônica, seja ela do que for, hospitalar, celulares, televisores, aparelhos de meteorologia, qualquer coisa que tiver eletrônica. E, ou até a parte lá em Itaipu, na parte de geração e distribuição de energia, ou na parte de telecomunicações, que eu queria que o André entrasse pra conversar com a gente. Ele não tá aqui aparecendo pra mim. Bom, mas, ou na parte de, André, você tá tentando pelo celular, tem que ser pelo celular, tá? Não pode ser pelo computador, tem que ser pelo celular. Então, parte de telecomunicações, transmissão de dados, de voz e tudo mais, tudo isso o engenheiro eletricista tá dentro do, tá encaixado. Na semana da engenharia também, nós tivemos a participação de um rapaz que trabalha na XP Investimentos. E ele explicou, José Francisco, e ele explicou a atuação do engenheiro na área de finanças, no mercado financeiro. quando a gente faz o curso de engenharia, a gente sai com um senso de análise muito afinado. Análise numérica, parte de raciocínio lógico, porque o próprio curso, as disciplinas do curso desenvolvem isso na nossa mente, tá? Então, deixa eu ver se o André entrou aqui agora. Ainda não. Então, o que que acontece? Você consegue trabalhar em áreas de análise de dados, na parte de gestão, na parte de financeira, tem várias áreas, gente, de atuação dentro da área elétrica. A gente não consegue mais viver sem eletricidade, né? Vou contar um pouquinho da minha história, que é o seguinte, eu cheguei, eu sou de São Paulo, capital, eu cheguei em Limeira e eu queria fazer engenharia elétrica e vindo da capital, eu cheguei, tipo, em dezembro, né? E eu fiz o vestibular, eu soube que tinha essa faculdade aqui, em Limeira. E aí eu peguei e fiz a inscrição do vestibular, mas eu não conhecia, eu era adolescente, sabe essas aborrecentes, né? E eu, tipo, ah, pelo amor de Deus, vou fazer essa faculdade que eu nem conheço, pelo amor de Deus, tal. Gente, minha ideia mudou completamente no primeiro dia de aula. Hoje eu tenho o prazer de trabalhar com professores que me deram aula, professor André, André, entra, eu quero falar com você. Ah, de novo aqui não tá. Mas, enfim, e quando eu cheguei no primeiro dia de aula, eu percebi que realmente Deus tinha me dado um presente de ter me posto em Limeira e me colocado na Einstein pra fazer engenharia. Eu me formei em engenharia na época, por isso que eu falei, gente, não questão financeira, vá, batalhe, né? Não tem como vocês conquistarem coisas grandes sem um pouquinho de esforço. Eu, na época, não tinha condições de pagar, na minha situação, eu fiz FIES na época. E hoje tem tantas oportunidades, tem o programa de bolsas da Einstein, é só se inscrever lá pra gente tentar uma bolsa com vocês, tem a questão do próprio ProUni do governo, tem o FIES, que foi o que eu fiz na época, tem o Educa Mais Brasil, tem o Quero Bolsa. Então existem muitas oportunidades. Não deixe de fazer o seu vestibular, faça, entre lá, www.ainsteinlineira.com.br, faça a sua inscrição no vestibular, faça a sua inscrição no programa de bolsas. Se você não for aceito na bolsa da Einstein, a gente tenta uma outra bolsa pra vocês, mas não deixe de fazer o seu curso no ano que vem. Comece já o seu curso, não adie o seu sonho, não adie a oportunidade da sua vida. Eu me formei em engenharia aqui na Einstein, já faz bastante tempo, eu nem vou falar quanto, porque o Fer já falou, né? Ah, você tá nova, hein? Porque, ó, eu durmo no formol, galera, eu não vou falar que ano que eu me formei pra não contar a minha idade. Mas, enfim, eu me formei há bastante tempo aqui na Einstein, eu tive a oportunidade de trabalhar em duas multinacionais, tá? Nesse período. Trabalhei numa outra empresa nacional, que é uma grande referência na área de manutenção no Brasil. depois, agora, atualmente, eu abri a minha própria empresa de manutenção, né? De consultoria na área de manutenção e, sinceramente, sou uma engenheira muito, muito boa formada pela Einstein, por esses professores que o próprio Fernando comentou, o professor Edson, o professor André, o professor Miciato, que o Fer tinha falado comigo na mensagem e não comentou, a Isabel, nossa, gente, perfeito. Vamos ver se o André consegue entrar. Peraí, André, vamos ver agora. Ah, eu vou pôr o André comigo. Aceita aí, André, agora eu consegui, deu certo agora. O professor André, gente, ele é uma referência para mim. Aê, foi! Eu sou fan dele. Meu telefone travou, tive que resetar tudo de novo. Ai, só por Deus, hein? Daí eu queria socar ele aqui na mesa, mas eu falei, é melhor não, porque não tem outro. Tem que ser zen, André, não pode ficar nervoso. Não fiquei não, só demorou, mas foi. Gente, o André, ele é uma referência para mim como engenheiro e como professor. Ele dá várias disciplinas na área de potência, na área de eletromag, na área de eletrônica. E ele, hoje, ele trabalha, posso falar, André, onde você trabalha atualmente? Pode falar, pode falar. Ele é engenheiro da Infraero, então, além dele dar aula para a gente à noite, ele é engenheiro da Infraero. Eu acho que isso é que é legal, a gente tem muitos professores que trabalham, atuam como engenheiros de dia e dão aula à noite. Então, eles têm experiência de mercado, de trabalhar como engenheiro, né, André? Isso. Isso é uma baita diferença. Fala aí, André, agora a fala é sua, André, manda ver. Só para você saber, o Instagram vai cortar a nossa live em cinco minutos. Beleza. Então, a gente tem cinco minutos para finalizar essa live. O que você quer que a gente faça? Dá um guia aí, dá um fio aí. Eu expliquei a diferença do engenheiro eletrônico e do eletricista, que a nossa grade permite as duas habilitações. Então, se você quiser complementar... Vamos seguir nessa linha, então, rapidinho. Complementa, fica à vontade, André. A live é sua. É bem simples. Então, só para vocês terem uma ideia, por exemplo, ontem, eu estou até meio queimadinho aqui na careca de sol, que ontem eu fiquei andando o dia inteiro por exemplo, no aeroporto de Santos, fazendo o levantamento da rede telefônica para fazer uma instalação, porque a minha área, no caso, é eletrônica. Então, se você pegar pelas resoluções do CREI, a gente tem duas áreas, que é o chamado artigo 8, artigo 9, artigo 8, seria mais relativo à eletrotécnica e automação, e artigo 9, eletrônica e telecomunicações. Então, no caso, eletrônica e telecomunicações, está tudo ali. Então, eu passei o dia fazendo isso. Tem faculdades que só dão um artigo, tem faculdades que dão dois artigos, e acho que é interessante frisar isso, que no AIC você sai com os dois, eu estou melhor na parte eletrônica, e eletrônica, às vezes, voltada para a eletrotécnica, eletrônica de potência, mas tem faculdade que só dá um. Então, se você tirou o artigo 9, que é dado eletrônica, você não faz quadro de energia, por exemplo, não faz instalações elétricas. Não quer dizer que você não tenha um pouco de conhecimento, só quer dizer que é proibido por lei você fazer. Você não pode fazer, por menor que seja, ou por melhor que seja, o seu conhecimento. isso é uma forma de a gente regular e, vamos dizer assim, as picaretas, que falam que sabem e não sabem. Então, você pega uma instalação feita por gente que não sabe, você sabe o caos que é para resolver o problema depois. É, para descobrir onde está o problema, né? Misericórdia. Para descobrir, principalmente. Acho que é isso. Acho que tem uma ideia aí, né? Sim. Importante isso. A faculdade sai com os dois. É uma das poucas ou única, acho que, da região que sai com dois. Isso que permite trabalhar em qualquer lugar. Eu dei uma pesquisada num raio de uns 150 quilômetros aqui da Einstein. Não tem nenhuma particular que tenha isso. Não, não. O Carlos tem, porque você monta grade, né? O Carlos, Unicamp, eu fiz Unicamp, mas acho que são as duas exceções da região. As outras, foram piorando tanto a qualidade de ensino, piorando tanto que mesmo as faculdades tradicionais da região que antes tinham, não tem mais. Então, você sai só do artigo e aí diminui o seu espaço de trabalho, sua oportunidade de trabalho. Basicamente, é isso. É isso. E assim, a gente leva a sério. A gente leva a sério. É aula presencial, a aula não é fácil, mas como o pessoal disse, a gente dá todo o suporte para que vocês saiam daqui nos cinco anos prometidos. com certeza. A Niedla está aqui, uma ex-aluna nossa. Manda mensagem aí para a gente. Vale a pena ou não, Niedla? Todas as alunas, apesar de poucas, que gostaria que tivessem mais alunos, mais alunos, mas todas foram excelentes. E dos nossos alunos aí, todos também são, que passaram por aí, foram os melhores. Inclusive, inclusive Marosca, que passou aí. A gente conversava muito quando ele queria ir para a Alemanha. Eu tinha já colegas que trabalhavam lá, expliquei para ele como que funcionava. Oi, Niedla. Ele contou. Isso. É. É, e enfim. Ale, oi, Ale se formou comigo, gente. Alecandra Junck. Alecandra mora aqui na minha região, perto dela. Hoje é um excelente profissional da área de... Áreas classificadas. Áreas classificadas. Vamos supor que você tem um lugar, uma parte da sua fábrica, que tenha produtos que podem explodir. Então, todos os equipamentos são específicos ali, especiais para aquilo. E ela é especialista nisso. A instalação de alarme de emprego em área classificada. Os alunos acham que às vezes não acompanham eles, depois formado, mas a gente acompanha, a gente sabe o que eles estão fazendo também. É, sabe, André, que foi difícil escolher os alunos. Eu comecei a pensar, né? Lembra que eu até mandei mensagem para você, né? Falei, gente, é muito difícil ter muito aluno para convidar. Dava para fazer 20 horas de live só convidando aluno formado para falar. O tempo é curtinho. Mas tem mais. Temos excelentes alunos. É. Dá para fazer um livro de memória. Dá. O Instagram vai cortar a gente em um minuto. Eu agradeço, André, sua participação. Que pena que você não conseguiu falar mais comigo, que deu problema no Insta. Deu um probleminha, mas o lado está resolvido. Tá, com certeza. Eu não paguei, eu estava procurando espaço, tive que apagar umas coisas rapidinho aqui e já liberou e já consegui instalar. Ah, que bom. Eu não estava entrando. Aham. Mas eu agradeço a sua participação. De verdade. O que eu agradeço, Camila? Você foi muito citado aqui pelos alunos formados e por mim também, porque realmente, gente, foi um dos melhores professores que eu tive aqui na Einstein. Enquanto não funcionava, eu pus no computador também para poder acompanhar. Acompanhar, legal. Então, todos os dois. Mas mando um abraço para todo mundo aí, para todos os meus ex-alunos. Eles moram no meu coração. aqui, pode ter certeza. Com certeza. E, gente, eu agradeço a participação de todos. Vou ficar por aqui. Lembrando, mais uma vez, faça sua inscrição no vestibular. Entre em www.einsteinlimera.com.br, clique no link de Vestibular 2021 e faça sua inscrição também para o programa de Bolsa. Ligue aqui na Einstein, mande um WhatsApp naqueles números que eu passei para vocês para agendar uma vinda aqui para conhecer a faculdade e a coordenadora pessoalmente. Gente, fico à disposição de todos vocês. Eu recomendo. É uma das poucas que tem laboratório de verdade, tá? Que você vai lá e mete a mão na massa. Verdade. Muitas aulas práticas. Eu recomendo. Né, André? Muitas aulas práticas. Muitas aulas práticas. Ou seja, aqui você pratica antes de sair. Pode ter certeza. Com certeza. Não fica na simulação só, não. Agora do Covid que a gente está sofrendo, né? O Covid que a gente sofreu com isso. É. É. Porque faz falta. A gente é habituado, né? A gente vai voltar e vai fazer. Pode ter certeza. Com certeza. Gente, um beijo a todos. Eu fico à disposição de todos. Espero que vocês tenham gostado. E amanhã a gente tem a live da TADS da parte de tecnologia da informação. Não pode perder as 19 horas com o Fernando Bryan. Beijo para todo mundo e até a próxima. Obrigada, André. Boa noite. Até mais. Tchau, pessoal. Tchau, Camila.